Bom, o mar ainda continua terrível. E se em 2024 estamos em 12 de Abril e vamos no ritmo que foi o ano passado, meio complicado fazer a Pasca de Caioca, tem sido mesmo, uma vez só que eu consegui ir, não consegui mais e a gente se pensava bem e pensava que 2023 tinha sido um ano e foi um ano diferente dos anos anteriores, a nível de condições de morro, mas 2024 está no mesmo, está chegando já no mesmo patamar, para verem que de Janeiro, Fevereiro, morro, sem Abril, só consegui ir uma vez o mar de caioca, por isso não está fácil fazer vídeos de Pasca de Caioca. E por isso, fazendo esses vídeos mais de partilha de conhecimentos e falando um de algumas coisas que no último vídeo de Spanning, principalmente do Spanning que eu não falei, já prefendei mais jogar na parte do Porto, mas há outras coisas que eu quero falar e esse vídeo vai ser sobre as diferenças, tudo coisas que caem na minha opinião entre as amostras duras e os vinis. Muita gente fala, ah vem fazer Spanning, apanhei o peixe, apanhei com vinis. Não tem nada a bom dos vinis, os vinis são muito bons, são mesmo topo, saem muito mais carca das amostras, porque são mais pescarantes. Mas os vinis são amostras que eles chamam os soft lures, são amostras, os vinis são amostras mouros, com cabeçotes de chimp, ou seja, isso é um jique com um corpo mouro. E as técnicas de trabalhar com isso não tem nada a ver trabalhar com amostras duras. E esse vídeo vai ser sobre isso. Ora bem, como sabem não sou patrocinado por ninguém e ninguém me paga para dizer nada e por isso eu digo o que eu penso e digo o que vai na minha cabeça e deem a minha opinião sem ser influenciado por ninguém. Esses vinis que vocês veem aqui são vinis que me foram para mandá-los pelo Ricardo Antunes. É lá que é a fabricante desses vinis. Ele vive no continente. Entrei em contato comigo e mandei-me os vinis para testar e para dar-me uma opinião sobre eles, uma opinião sincera e honesta e é isso que estou fazendo nesse vídeo. E vou aproveitar isso para juntar as diferenças que há entre pescar com amostras duras, pescar com amostras flituantes e afinales e pescar com amostras, com amostras não, com vinis que são jigs e o que se faz da costa com os jigs desses há o que chamem o show jigging, light show jigging, que há o jig que gostei de ger. Por isso, vou falar um bocadinho sobre isso. Bom, toda a gente sabe que amostras dessas, eu tinha de algumas, amostras dessas dos vinis, os mais famosos da Black Mina são caríssimos e são vinis que às vezes, aqui nos Assos, são vinis que te dão a minha opinião sincera, mas, às vezes, repito, não paga para nada. para fazer publicidade, mas podem ver a qualidade dos vinis, muito bons mesmo, está verde, tem várias combinações de cores, roxo e preto, mas reparem bem no brilho e na qualidade do trabalho dele. roxo, verde e vermelho, para terem noção, rosa, rosa fluxcante, outras combinações de rosa, a gente tem uns cabecos de 25g e de 37g, esses maiores anos são os 37g, tem outras que custam, não resultam, não resultam, muito bem. Eu disse a ele para mandar essas cubos, porque são as cubos que melhor resultam, aqui nos nossos moros. já me endereitei isso aqui para ficar tudo mais ou menos endereitante vou continuar aqui a misturar mas tem muita qualidade muita qualidade mesmo e ainda vou testar vou fazer um vídeo em que vou vir nisto todos comigo e vou testar no spaining ou no nunca costumo dizer não é spaining ou no show jig e ver se testar vou deixar depois o link do ricordantuinhos aqui na descrição do vídeo para quem quiser se informar a nível de preços e todas as informações que queiram saber de todas as coisas, todos os peços dos capsules há de ter contato com ele, não há comigo vou deixar a descrição não há nada com isso vou deixar aqui na descrição a página do facebook dele e há de ter contato quem tiver de sorte há de ter contato com o ricordantuinhos e ele com certeza vai estar disponível para esquecer todas as dívidas que possam ter acerca dos vinis que a fabrica a fabrica de cenário há de ter contato com o ricordantuinhos e eu tenho aqui uma de uma de placa de mim não sou para a gente sou para a gente ver é de França que há quase nenhum eu tenho aqui um se eu não me engano mas posso ter que não não então somos preparados que algo mais não vai dar que algo vai dar ahale a marca não não , tudo queues acontece que talvez tem Mas... Aqui... Já a gole... Não tem problema, não? Ah, aqui... Aqui, que é bem que tem, né? Só para mostrar... Estamos aqui... Isso é blackmail! Isso é caríssimo! Temos aqui um outro exemplo, já gosto e vejo porque, sinceramente, não pás comigo com isso. Podem ver... Podem comparar... E ali o recorte está... Está muito a qualidade do trabalho que foge e a gente tem que dar valor a cantão e dá para ver que os vinis dele têm muita qualidade. Por isso... Quem pásca com vinis ali o Riccardo Antunes é uma excelente opção e muito mais económica dos vinis de marca. de marca. Bom... Dito isso... Dito isso... Epá... O spinning... Tem muito que se lhe diga... As amostras duras... E como se trabalha com alhas... Apesar que... Eu estou dizendo que tem muito que se lhe diga porque eu já fiz o outro vídeo e tem que separar alguma coisa que eu não disse... que podia ter dito... Apesar que eu estou dizendo que tem muito que se lhe diga... E muitas coisas... E muito importantes... Quem não disse no último vídeo... Ah... Os anzões que vêm... Na amostra original... A gente às vezes olha para aqueles anzões e diz... Epá... Estão fraquentes... Estão finentes... Mas estão tudo... A sua razão de ser... A gente encontrou com uns anzões finentes que vêm na amostra... Porém os anzões mais grossos e mais furtos... A gente está a artar... Porque aquilo tem mau respeito... Mesmo que seja pouca diferença... A gente está a artar o equilíbrio da amostra... Porque a amostra trabalha... Essas amostras são concebidas e testadas... Para trabalhar com aqueles anzões... E está aí um trabalhar... E quando a gente está a artar os anzões... A artar o equilíbrio e o peso da amostra... E pensam-te que não... Isto tem tudo influência no spinning... Epá... Hámos uma dica que fica... Continuarem que... Mudar os anzões de um amostra... Tenham sempre atenção... Os anzões antigos... E tentem sempre comprar... Anzões do mesmo tamanho... E da mesma ispessível... Porque pensam-te que não... Faz diferença... Bom... A gente quando está a pescar um de spinning... Com as amostras duras... Afindões... Fritubons... A comunidade de ensinamento do Porto... A gente trabalha devagar em fora do Porto... Trabalha... Más de praça... A gente tem que analisar o lugar... Em que a gente está fazendo spinning... E trabalhar as amostras... E da maneira que... Que atraia os portadores... Da cada zona... Uma amostra duradaças... A gente vai puxando... Mais de praça... Mais de praça... E ela vai trabalhando... Da maneira que a gente quer... E aí são amostras... Flituantes... E deixas de puxar... E separares... Ela flutuba... Não vai para o fim... Para terem a noção... E ela trabalha... Da maneira lateral... E na parte de trás... Faz um jogozinho... Que atraia os peixes... Um vinil... É completamente diferente... Um vinil... Tem o cabeçudo... Com o peso... A pessoa dá um exemplo... A gente faz a nossa manta... E tu deixas... Não recolhes a linha... Deixas a linha bomba... E ele vai diretamente para o fundo... Que maior morte... Tem aqui um peso... Com o cabeçudo... Tem um peso... E ele vai para o fundo... E está sujeito a ficar em recolhe... Não é a primeira vez que acontece... Agora... Há uma amostra... Extremamente atrativa... Para o peixe... É uma amostra que na água... Trabalha muito bem... Agora... Como é que tu trabalhas com amostradanças? Tu podes trabalhar... Igual como tu trabalhas... Com a amostradura... Que há puxando... Há bacana a velocidade... Ela vem-te trabalhando... Há velocidade que vás puxando... E ela trabalha... Como se fosse uma amostradura... Mas tu deves... Deves pesquisar... Deves te informar... Com outras pessoas que trabalham... Com o vídeo... E eu falo por mim... Também quando não sabia... E pesquisava... E tentava me informar... E tu podes fazer... Há... Um gig... Um gig... Leger... Um gig... Leger... Da costa que há... Tu lances... Recolhes um bocadinho... E depois... Dá-os dois toques na cana para cima... E a amostra trabalha assim... E depois deixas ir para o fundo... E olha... É como se fosse um aixo... Que estivesse quente... Dá-os um toque para cima... E olha... E depois deixas ir para o fundo... E está a voltar a puxar... E depois ela abaixa... E vai sempre puxando... À manhã que ela vá abaixando... Começas a enrolar a lente... E ela vai... A lavando para a frente... E vai sempre trabalhando... Há... Sem dúvida... Um tipo de amostra... Completamente... Diferente... Das amostras convencionais de spinning... Ou as amostras duras... Como queiram... Os vinis... São muito... São muito mais pescarantes... São... 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 Amostras artificiais... Mouros... Muito atrativas... O ponto negativo... É pá... Isso é como... Isso é como tudo... As amostras... Estão começando a trabalhar... Com a velocidade... A maneira como tu recolhes... A maneira como tu... Tu podes também dar uns... Eu costumo fazer... Às vezes dar uns... Dois... Para a amostra... Sem ser recolher... Para a amostra dar... Fazer algo diferente... Meio algo... Que atraia algum... Picho... Mas... Pico mais do que isso... Não há amostra dessas... Dar toques recolhante... Dar um toque... Ou... Pichas... Dois vezes... Dois toques para a frente... Sem rolar... É amostra fazer alguma coisa diferente... Mas... Não há amostra dessas... Que tu consegues fazer... Pico mais do que isso... Há alterações de velocidade... E isso que acabei de dizer... Não há amostra dessas... Isso é como um jique... Que faz que é de caioque... Só que... Tu podes... Ou puxas mais depressa... O jique... Ele trabalha de uma maneira... Trabalha na vertical... De uma maneira... Porque estás num caioque... Ou num barco... Se tu levares... Nas espadas... Também tens várias maneiras... De trabalhar com isso... Podes dar um toque nunco... Quando eu digo um toque nunco... A correia... Está fechada... A seda está fechada... E tu levantas... E isso... Fales assim... Não é algo... E depois... Abaixas a ponta... E ele vai para o feio... Mas ele vai para o feio... De sempre trabalhando... E depois... Mais à frente... Te falam... Podes dar um toque... Só para cima... Ou tu podes dar... Deus toques... Menos prolongados... E ele faz... Deus toques... Menos prolongados... E está bem nessa maneira... O que eu estou dizendo... Ou tu podes... Puxar... Igual que me puxas a calha... Tu podes... Atrás da cidade... Há um jique... Isso é um... Um jique... O mesmo... Um jique de vinil... Que... Dá para trabalhar... De várias maneiras... Consoante o lugar que tu tiveres... Independente de Manta... Seja dentro de um Porto... Ou fora de um Porto... Dá para trabalhar... De várias maneiras... E de seja absoluta... Que vá atrair pedagos... E se... Se atrai tudo... Garipas... Lires... Enxerarás... As maiores capturas... E eu tenho que ser sincero... As maiores capturas... Que não... Que são feitas... No Porto... Vila... Dependente de Manta... Daquelas que eu já fiz... Que não são as maiores... Na porta que eu já apanhei... Biquidas... Dez quilos ou mais... No Porto... E enxerás... E... São pais que as com vinil... São feitas com vinil... Por isso... Está tudo dito... Em relação... O que o vinil é capaz de atrair o peixe... Agora... O que eu posso dizer... É que... O vinil... Os vinil que estão aqui no mercado... Que estão aqui nas nujas... São artigos caros... Às vezes os Black Minas... São caríssimos... As cores rosa... Que são as cores mais atrativas... Que resultam mais... Chega-se ali... A parte do verão... Junho... Junho... E já chegou... O ano passado... E esgota... Porque há muita gente que... Que gosta de puxar com vinil... Por isso... Epá... O vídeo custa a todos... Essa é uma opção... Mais barata para vocês... É só contactar ali... O... Tem aqui o número... Ou ele para aqui... Que tem aqui o número dele... O Recórdima de baixo da Silvan Tunes... Eu vou deixar... Uma vez averti... Vou deixar o link aqui no vídeo... E o contato dele... E... Ele pode enviar fotos e vídeos... De tudo o material que ele tem... De baixa qualidade... Na minha opinião... E que... Tem que dizer absoluto... Esse tipo de artigo... Que em baixa conveniência... Não cabe a verdade... Gera sempre muitos ataques... De várias qualidades de peixe... E isso resulte... Agora... Tem que dar certo a minha opinião... Há um artigo... Que não tem nada a ver... Não há... Não há amostra de assas... Duras... Apanha... 3... 4... 5 peixes... 7... 8... 9... 10... E se for a gente apanhar peixe... Continuar a apanhar peixe... Está a amostra safirada... Ou a partir barbada... Um vinil... A gente já sobe... Quando a chegar aqui... Um predador... E... Se ele não abocanhar isso tudo... Se ele pegar só aqui... Na porta de trás... No roubo... E arrancar... Nem apanhas o peixe... E ficas sem vinil... Mas... Meu amigo... Há... 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 Um dos pontos negativos... Do que os vinil têm... Mas isso é assim mesmo... Por isso... Mas também são muito mais atrativos... Já têm muitos mais atalques... Tens muitas mais... E para outros de apanhar... Eu nunca fui buscar muito com vinil... Porque... Porque para mim... Porque para mim... O Spanning... O Spanning... Há... 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 O Spanning... Há... Um pedinho... Despendioso... A nível de... De material que a gente compra... E... E... Sem maus em conta... A gente... Sem muito maus barato... Comprar uma amostra... De... 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 para as agresilhas, e assim o que há, a pessoa ter um projeto individual e querer que se expandir e querer mostrar às pessoas que o seu trabalho está valido, por isso está aqui à vista, o trabalho não me custa nada, admiti, e adoecer para a minha opinião pessoal e Ernesto, admiti que o trabalho aqui do Ricorte está muito da qualidade, está muito da qualidade, e eu estou a mostrar mais perto com a câmera e futuramente, logo que eu posso, devem fazer um vídeo, possivelmente na costa, fora do Porto e possivelmente dentro do Porto, com esses vinis, para verem que tipo de resultados a KVT, bom, fica aqui, como podem ver, tem muita qualidade mesmo, talvez se eu for para aqui é melhor, para não fazer tanta sombra. Isso é tudo dele que faz, que faz em casa, um excelente trabalho, tem que dizer a verdade, um excelente acabamento, excelente escuros, tem realmente muita qualidade. bom, estou só passando aqui para ver se vejo, mas há alguma coisa para dizer sobre o spinning, principalmente o spinning fora do Porto, porque agora é fora para mim, quando me dá hora, praticamente deixo de ir para o Porto, porque não está a ser muito mais torta, implica estar lá muitas mausuras, e eu prefiro, quando me dá hora, de começar a fazer spinning fora do Porto, e na nossa costa estamos sempre procurando aqueles lugares que têm menos exposição às redes, às redes profissionais, porque as redes, a gente já sabe, o pescador não tem culpa de nada, mas as redes, as redes limpiam um bocado do peixe, e o pescador lúdico, o pescador que pesca por desporto, custa-nos a apanhar um peixão nessas zonas, eu vou dar um exemplo, eu pescava muito no Porto Formoso, e eles voltavam-me às sete, quatro e meia da manhã, para ir para o Porto Formoso, para ir para a Rala Punta lá para fora, para fazer spinning, cheguei a apanhar serras, cavalhas, anchovas, bequidas, voavam o meu filho comigo, cheguei com o meu irmão, e com oito colhegas, meu pai também chegou aí uma vez, e há um lugar espetacular para o spinning, mas que, se calhar hoje em dia, ainda estão um dia ou oito cá bom, mas já não há tanto, porque os pescadores também têm que ganhar a sua vida, nada contra eles, mas há de agora as coisas que não se pode fazer não, a janta de pescadores da Padra, por mais que a gente queira, o oito pescador está arranhando a sua vida, e quem somos nós, se eles estão sustentando a sua família, se há lugar, quem somos nós para criticar, o que a gente pode fazer, vivemos numa ilha, que então corre, há corredos, lugares, em que não haja tanto uso de redes, para poder fazer um spinningzinho que me deve ser, no nordeste tem espetacular, na costa norte, algarvia, mesmo nas piscinas do nordeste tem um vídeo, ali em frente as piscinas do nordeste tem espetacular, no foro de Bernardo, muito bom, na praia de longos gustos, muita gente não faz isso, a gente está a cada tendência, às vezes de ir fazer spinning, a gente está no mesmo lugar e está ali lançando o spinning, a gente põe de pefeito a mante, 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 e essa bolsa sai por aí, que se precisa ir a calcá amostra, a calma fica nas mãos, e a gente vai andando, se mata aqui, se mata ali, se mata ali, se mata ali, não há, está ali dois, três minutos, não dá nada a mim embora, mas está ali, dez, quinze, vinte minutos, se o lugar parece-nos bom, ali insistir, então está ali, não dá, não dá, criar mais uma outra padra, não há uma outra coisa, não há zona, não há zona que nos pareça bem. Para mim, as melhores zonas para spinning, que são sempre as zonas finas, sempre, de onde há, de onde há diferenças de profundidade, onde há, não há profundidade, e depois a gente vê que ali a água fica mais fina, com o leite de mar desce, e faz tipo um degrau, e, porquê, porque os perdedores gostam muito dessas zonas, e, hum, e há sempre aquele tipo de lugar, em que há mais provável, em que a gente consiga ter uma captura. Bom, na verdade, vai ser muito comprido, fica aqui, os vinis, do Ricardo Antunes, fica aqui a diferença, e não dá para exemplificar melhor, e quando fizer o vídeo com os vinis, eu consigo exemplificar melhor fazendo, mas, os movimantes, quem pesca com o vini está a tocar a verdade, os movimantes de fazer, de fazer, hum, o gigging ligeiro com os vinis, os movimantes, os movimantes são diferentes, dos, dos de pescar a spinn com a amostradura, e, hum, podem fazer, sabe aqueles movimantes, podem copiar os movimantes da amostradura, de vez em quando, e podem alternar com os outros movimantes, com aqueles outros movimantes que eu disse, e de seres absolutos a contar-se sós. Bom, está feito por eles, espero que gostem, espero que tenham esse vídeo para esclarecer alguma coisa, façam-me baseado na minha experiência, e na minha opinião, e espero que sirva sempre para ajudar a aluguel, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dívida, que após ajudar o seu bar, podem entrar em contato comigo, não sei se alguém quer responder, e, hum, está feito, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí